Você acha que Deus se agrada da vida que você vive? Você acha que se dependesse da avaliação de Deus sobre a vida que você vive, ele faria o que? Te abençoaria mais? Te confiaria mais coisas? Te daria mais poder, mais posição, mais influência? O quanto você olha para a sua vida, olha para a Bíblia, compara as duas coisas e fala, elas se encaixam? De 0 a 10, que nota você acha que Deus daria para a vida que você vive hoje? Ah, talvez você não esteja preocupado com isso, dizendo, ah, por mim é aí, ninguém é perfeito, todo mundo faz besteira, eu também faço, todo mundo faz uma coisa boa, eu também faço. Então, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem porque Deus te ama demais e quer te abençoar, mas quer que você responda a esse amor e a essa confiança. Você não pode achar que a sua vida é simplesmente um jogo em que a gente faz uma porcaria e faz uma coisa boa e depois fica equilibrado e a gente empatou o jogo e está tudo bem. Não. Não é assim. E eu queria te dar uma informação muito relevante. Por isso, ouça esse vídeo até o final. Por enquanto, se inscreva no meu canal, toque no sino para ser lembrado que tem notificação diária para te lembrar que tem um vídeo novo para você. Comenta aí o que você está achando do vídeo e se gostar, copia o link do vídeo e manda para os seus amigos. Hoje, eu quero ler Romanos no capítulo 8, versículo 8 e versículo 9. O apóstolo 9 diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos, ele dá algumas informações muito preciosas. Primeiro, ele vai dizer que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, esqueça você de ter uma vida carnal e só porque deu uma esmola para alguém, deu uma ajuda para alguém, fez uma coisa boa, que você equilibrou o jogo e está tudo bem. Se o domínio da sua vida é carnal, você pode fazer uma bondade, você pode fazer uma coisa maravilhosa, pode fazer o que você quiser. Mas se o domínio da sua vida é carnal, você não agrada a Deus. Deus não está querendo que você faça um equilíbrio entre a sua bondade, a sua maldade, entre a sua santidade e a sua pecaminosidade. Deus quer que você viva uma vida santa, pura, abençoada, uma vida que inspire os outros a amar a Deus. Uma vida que demonstre a sua fidelidade ao Senhor e a sua gratidão por ele ter mandado o seu filho Jesus morrendo numa cruz por você. Então, essa história de equiparar o jogo não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que se você é dominado por interesses materiais, por interesses sexuais, por interesses passageiros, efêmeros, se você é dominado por vaidades, que você não agrada a Deus. E aí ele fala assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, se você é dominado mais pelos desejos da carne, pelos desejos mundanos, do que pelos desejos espirituais, isso significa que você não tem o Espírito Santo. Se o domínio é carnal, é porque o Espírito não habita em você. Você ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo. Você não se converteu. Você não abriu o seu coração e disse para Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Porque uma pessoa que está convertida, ela pode pecar, mas ela tem um constrangimento. Ela tem uma dor. Ela tem uma angústia. Quando eu faço alguma coisa errada, quando eu falo alguma coisa que não é legal, quando eu penso em uma coisa que não é legal, sabe, é um gosto ruim na boca. É um pensamento dolorido na mente. É um sentimento ruim no coração. Você não fica bem. Agora, a pessoa mente, bota um contra o outro, bota a pilha nos relacionamentos, rompe relacionamentos. A pessoa é viciada em pornografia, a pessoa é adúltera, a pessoa vive para si mesmo, a pessoa não busca a Deus, não lê a palavra de Deus, vai numa missa, vai num culto, participa lá e vai embora. É um ritual. Se isso acontece, o Espírito de Deus não está em você. Ou se está em você, ele está oprimido num canto da sua vida aí, e o domínio da sua vida ficou na mão de Satanás. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja, mas eles vivem para dinheiro. Parece que para apaziguar a mente, o coração, eles vão no culto e tal, para dar uma amenizada. Mas não engana Deus. Não enganam Deus. E é por isso que ele completa o texto dizendo assim, E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se as pessoas não veem o Espírito de Cristo revelado na sua forma de viver, você não pertence a Cristo. O que é pertencer a Cristo? É você ter sido tocado pelo poder da cruz. É você ter sido tocado pelo sacrifício de Jesus. É você ter reconhecido os seus pecados, ter se quebrantado, e ter dito ao Senhor Jesus, Senhor, domina a minha vida, domina o meu coração, muda a minha história, faz a minha vida do teu jeito, me ensina a te buscar, me ensina a viver para ti, me ensina a te adorar, me ensina a andar contigo. Eu me lembro de Anoque. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Anoque andava com Deus. Andava com Deus. Tudo que ele fazia, para onde ele ia, ele ia com Deus. Ele ia dialogando com Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele não tinha Deus só quando ele ia num culto, ou numa cerimônia, só numa festividade religiosa. Não, ele andava com Deus. Era o dia a dia dele. Pense nisso. Você agrada a Deus? Você é dominado por Deus? Se não, você ainda não teve uma experiência com Jesus. Faça isso agora. Faça uma oração, confessando Jesus como Senhor da sua vida, pedindo perdão dos seus pecados. Vai para a igreja, se filie à igreja, sirva na igreja, tenha reuniões, tenha contatos, tenha comunhão com os irmãos. Deus quer mudar a sua história. Que ele consiga. Você precisa permitir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma